Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa, janela aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar sobre o amor exigente, que é um programa de qualidade de vida. Você já ouviu falar sobre o amor exigente, sobre esse programa de qualidade de vida, amor exigente? Também eu não conhecia, conhecendo agora, para preparar o programa, nós convidamos as duas coordenadoras do programa Amor Exigente aqui em Belém, que vão falar aqui para nós sobre esse programa muito interessante. Trazendo para vocês a Iraneide Camargo, que está vindo aqui nesta noite. Obrigado Iraneide, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Theo. Também a Maria de Jesus Albuquerque, que se dispôs a vir aqui conosco. Boa noite Maria de Jesus, seja bem-vinda. Boa noite, Theo. Boa noite aos telespectadores também aqui da Fundação Nazaré. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Está certo, eu também fico muito feliz. E o amor exigente mesmo, é? Esse nome assusta, né? Esse amor que exige. Mas é só a gente substituir o exigente por disciplina, por apoio, por limites. Aí ele não fica tão pesado assim, né? Só que esse exigente, ele não é para o outro, é o exigente comigo. Porque quando nós conhecemos o programa, quando eu conheci o programa, eu estava assim, sem limites, sem disciplina. E ele veio assim me nortear. Eu confesso a vocês que quando a gente fez a pauta do programa, eu me perguntei, mas elas são freiras? Elas são de que congregação? O telespectador vai perguntar isso. Elas são freiras? São religiosas? Aí vocês me esclareceram que não, né? Vocês são trabalho, né? Voluntárias, né? Voluntárias. E isso é um programa. É um programa de qualidade de vida chamado Amor Exigente. Nós vamos conhecer agora. Como é que surgiu esse programa? Como é que ele apareceu aqui no Brasil? Eu queria que vocês apresentassem o programa ao nosso telespectador. Por favor. Maria de Jesus. O Amor Exigente, ele é um programa norte-americano. Ele veio para o Brasil trazido por um padre. Padre Haroldo Rã. Este padre, ele já trabalhava aqui no Brasil com prostitutas, com alcoolistas. e ele pegou este livro, trouxe para o Brasil e começou a trabalhar. Isso mais ou menos em que ano? Em 1984. 84. 84 foi. Aí quando ele chegou aqui no Brasil, ele trabalhava só com os meninos de rua também, né? Aí ele, com o programa, surgiu a ideia de ele trabalhar a família desses meninos. E aí o programa do Amor Exigente, ele é muito direcionado para a família. Aí ele teve um apoio também de uma senhora por nome Mara, Silvia Carvalho de Menezes, que é autora desses livros, Amor Exigente com Prevenção, O que é o Amor Exigente e Amor Exigente para Professores. E aí eles começaram a fazer todo um trabalho, né? Que, como é materializado este programa? Através de grupos de auto e mutua ajuda. E nós já somos, Theo, assim, uns mais de 10 mil voluntários. Nós temos, assim, todo o Brasil, no Chile, no Paraguai, nos Estados Unidos, né? Temos também grupos de autoajuda, que já fica mais ou menos numa soma de 600 ou 700 grupos de auto e mutua ajuda. Aí nós temos toda uma metodologia, temos uma literatura, que inclusive você tem aí um dos livros, né? O que é Amor Exigente, que aí o Amor Exigente, ele trabalha a prevenção, a comportamentos inadequados, ele trabalha a recuperação, quer dizer, quando a problemática já está instalada na família, né? Aquele comportamento inadequado, o Amor Exigente vai e trabalha a recuperação. Agora eu fiquei curioso, assim, o que seria essa problemática e o comportamento inadequado? Para o nosso telespectador entender, porque a pessoa está em casa, dizer, o que é que ela está falando? Talvez eu esteja nesta circunstância. Eu queria complementar o que a Jesus falou sobre a vinda do Amor Exigente para cá, para o Brasil. A autora dos livros e a dona Mara, ela estava num momento muito difícil da vida dela. Tinha acabado de perder um filho no acidente de carro, um filho bom, amado. E ela estava muito triste, sem motivação para viver. E o padre Haroldo deu, assim, aquele ânimo. Vamos, venha trabalhar comigo, venha cuidar dos filhos, das pessoas que estão na rua. E ela traduziu esse livro para nós e adaptou a nossa cultura. Porque, como ele é uma literatura norte-americana, o original, que é o Tove Love, ele tem a abordagem da cultura dos americanos. E ela transformou para a nossa cultura. É bem interessante isso. Aí você falou assim, o que seria esses comportamentos inadequados? Um deles, a mentira. Temos pessoas na nossa família que mentem muito. E aí a nossa cultura, às vezes a gente se engana achando, ah, é só uma mentira. Só que por trás dessa mentira tem um bom ou um caráter muito ruim, né? Certo. Que é esse caráter distorcido de mentir muito, de manipular, de roubar, da criança, do jovem. Esse caráter todo faz com que ele distorça a realidade das coisas. Mentir parece que é uma coisa banal e não é. A gente prejudica o outro quando a gente mente. Esse é um dos comportamentos inadequados. Roubar, manipular, ter o dom de saber inventar histórias e que às vezes a gente acha engraçado. Ah, uma criança contando uma história. Ah, outra coisa. A criança que traz da escola, ah, eu trouxe a borracha do meu amigo. A gente não vai checar se era do amigo, mesmo se a criança pegou. São esses comportamentos e outros comportamentos que fazem parte da formação do bom caráter, que precisa ser combatido desde muito cedo. Às vezes, nós não temos um filho, vamos dizer assim, envolvido com drogas, mas temos um filho violento, que só fala gritando, que machuca os pais, machuca a família com as palavras. Agressivo, né? Agressivo.